Também, com a pandemia, a paróquia está passando um momento difícil, diria um momento amargo. Então, nós estamos seguindo as orientações do bispo, do seu conselho. Fizemos os cortes possíveis e necessários para a gente poder manter a paróquia funcionando. Nós vamos entregar para cada cristão, cada paroquiano da nossa comunidade, rua por rua, um envelopinho como esse. Um envelopinho que foi preparado para esse momento especial, nós vamos viver da novena, você vai receber esse envelopinho. Por quê? Nós não teremos a festa social de Santa Isabel este ano. Então, a sua doação, você a coloca aqui. Se você ia dar um frango, se você ia dar uma secreta, então você faz a sua generosidade colocando aqui. Depois você mesmo pode lacrar o envelope. E no dia 4, nós convidamos você. A igreja vai estar aberta desde a parte da manhã até o finalzinho do dia. A imagem vai estar aqui à frente. A imagem restaurada. Você pode vir fazer a sua oração. E você deposita do cofre ao lado a sua doação. Não podendo vir até aqui, peça para alguém da sua família fazer por você. Se não tiver alguém da família, peça para a mesma pessoa que entregou isso para você, que ela faça esse gesto por você. Vamos participar, vamos ajudar. A nossa paróquia é uma paróquia brilhante. Que está funcionando nas suas instâncias todas, pastorais, movimentos, de uma forma brilhante. E me deixa com o coração muito feliz. Então, vamos ajudar a paróquia nesse momento tão delicado que ela está vivenciando. Tá bom? Então, esse envelope será entregue a você. Nesse lado tem a oração de Santa Isabel. Você fazer, não só no dia 4, mas também outros momentos também da sua caminhada. Então, vamos lá.